Eu tenho memória a partir dos meus oito anos de idade. Morava eu, meu pai e minha mãe. Meu pai, ele era um cara muito trabalhador. Ele era legal pras pessoas de fora. Todo mundo gostava dele. Todo mundo via como um cara exemplo. Mas dentro de casa, meu pai era um monstro. Batia na minha mãe? Não. Ele espancava ela. Era puxando de cabelo, mordida, murro, soco, tapa. E até facada. Toda vez a gente tinha que levar minha mãe pro hospital. E sempre era desculpas, tipo... Ela caiu da escada. Ai, ela não tá muito bem. Ela tá tomando remédio controlado. Quando meu pai deu uma facada na minha mãe, ele chegou no hospital falando que ela tava tentando se matar. E que ele tava com muito medo de perdê-la. Eu apanhava também. Ele me batia sem eu ter feito nada. Só de estar assistindo toda aquela cena. Se ele olhasse pra mim, eu apanhava. Então eu comecei a ter voz. Comecei a querer defender minha mãe. Já que eu apanhava de qualquer jeito, não tinha motivos pra eu ficar calada. Dois anos depois, a empresa do meu pai faliu. O dono da empresa começou a ficar viciado em drogas e em jogo. E ele começou a apostar. E ele começou a apostar muito dinheiro. Começou a deixar a empresa sem fundos. Até que chegou o momento em que ele não conseguia sair do vício das drogas e nem dos jogos. E decidiu apostar a própria empresa. Conclusão, ele perdeu a empresa na aposta. E aí, todo mundo ficou desempregado. Porque o dono da empresa não ia exercitar, executar a função que era. E ia vender tudo que ele tinha recebido. Meu pai ficou desesperado, minha mãe também, porque ele era quem pagava as contas, aluguel, água, luz, comida, tudo. Não sabíamos o que fazer. Então decidimos ir pra casa da minha avó, a mãe do meu pai. Era um bairro muito simples. Uma qualidade de vida totalmente baixa. Muito humilde. Mas a casa da minha avó era muito grande. Era uma casa que não tinha reboco na parede, mas tinha quatro quartos. Não tinha porta no banheiro, mas tinha uma cozinha bem grande e uma área bem legal. Lá na casa da minha avó, morava minha avó e meu avô. Um tio que sempre foi encostado. E agora, eu, meu pai e a minha mãe. Como eram quatro quartos, era um quarto pros meus avós, um quarto pros meus pais, um quarto pro meu tio e o outro quarto pra mim. E assim foi por muito tempo. O tempo foi passando, eu fui crescendo, até que eu menstruei. Eu virei moça. E o meu corpo mudou totalmente. Comecei a ter peito, ter bunda. Um dia, tinha uma televisão na área da casa da minha avó. Foi a primeira vez que eu me lembre. Eu e minha avó gostavam muito de assistir a novela das nove da Rede Globo juntas. E quando eu passei, o meu tio deu um tapão na minha bunda com muita força. E naquele momento, eu me senti muito desconfortável. Eu tinha por volta ali dos meus 12 anos, 13 anos de idade. E também comecei a perceber que os olhares dele pro meu rumo eram diferentes. Mas, fiquei matutando aquilo na minha cabeça. Que eu sabia que aquilo não era legal, que aquilo não era certo. Mas os meus pais eram muito fechados. Eram carentes de informação. Os meus avós também. Era todo mundo muito ali, daquele alienado, com aquela mentalidade ali pequena. Eu deixei passar, o tempo foi passando. E, sinceramente, eu esqueci que aquilo tinha acontecido. Até que, um dia, eu acordei e os meus avós e os meus pais tinham ido pra missa. Eu fui tomar o meu banho. E, quando eu tomei banho, como eu disse, o banheiro era de cortina, não tinha porta. Meu tio entrou. E, é óbvio que eu pedi pra ele sair. E eu fiquei gelada. Aqui, na minha garganta, eu não sei se vocês já sentiram um nó na garganta, mas a minha garganta apertou. Eu não conseguia falar. E ele simplesmente começou a me apalpar, a me chupar mesmo, a pegar em todo o meu corpo. E ele, ele consumou o ato. E me deixou jogada lá no chão. E eu lembro que ele falou pra mim. Eu te mato. Se você falar isso pra alguém, eu te mato. E saiu. E eu não tive coragem de falar isso pra ninguém. Ele nunca mais me tocou depois daquele dia, até então. Nem chegava muito perto de mim. Aquilo me tranquilizava, de certa forma. Porque eu já tava tão doente. Mal. Ter que conviver na mesma casa que ele. Ter sido ameaçada. Eu mudei. Meu brilho sumiu. Eu não conversava. Eu não sorria. Eu não comia. E ninguém percebeu. Todo mundo que percebia, falava. É a idade. É fase. É a idade. Mas ninguém nunca me perguntou. Talvez se tivesse perguntado, eu também não teria coragem. Não sei. Não sei que a pessoa introduzisse esse assunto. Mas eu não conseguia abrir minha boca. Eu não conseguia falar. E eu me tornei uma pessoa totalmente introvertida. Totalmente. Os anos passaram. Se não me engano, uns dois anos, três anos depois. Eu ganhei uma bicicleta. Do meu pai. E foi muito bom, assim. Era meu aniversário. Ele me deu essa bicicleta. E aí teve um dia que ele falou assim. Ai, vamos andar de bicicleta. Falei, vamos. E a gente foi. E eu tava... Tinha uns pezinhos. Eu tava no pezinho. Meu pai tava andando e... Tava legal, né? Apesar do meu pai ser um monstro em casa. Continuar sendo um monstro em casa. Na rua, todo mundo gostava dele. E as coisas tinham mudado um pouco, né? A casa dos meus avós. Então, eu também tava mais madura. Ele chegou num lugar meio deserto e falou... Ai, tô cansado de pedalar. Vamos sentar aqui. E eu sentei. E naquele momento, meu pai começou a passar a mão, assim, nos meus cabelos. Acariciar o meu cabelo. E começou a falar como eu era linda. E eu não sei porquê, mas... Internamente falando, eu gelei. E veio aquela sensação do banho. No mesmo momento que eu senti o toque do meu pai. Então, na hora eu levantei e falei assim... Ai, vamos embora. E naquele momento, ele segurou na minha mão e falou assim... Calma, filhinha. Você tá segura com o papai? E me puxou com muita força pra baixo. Com que eu sentasse na parte íntima dele. Isso ele sentado na calçada. Pensa. Ele tentava me encaixar. Eu sentia que ele tentava encaixar a minha bunda na parte dele. E ele tava... Eu não podia acreditar que aquilo tava acontecendo. Tipo, duas vezes, de novo, e com o meu pai. Quando eu senti aquilo, aquela sensação, eu levantei e falei... Eu quero ir embora. Vamos embora. Ele falou... Tudo bem. Vamos embora. E a gente foi embora. Só que dessa vez... Eu fiquei muito mal. Porque revivi um momento extremamente traumático. De novo. E dessa vez com o meu pai. Duas vezes. Quem deveria me proteger? Eu não vi força. Eu juntei umas moedas que tinha em casa e sinceramente comprei veneno de rato pra tentar me matar. Tomei. Aí eu tomei. Passei muito mal. Comecei a... A vomitar. Me levaram pro hospital. Eu fiquei na UTI. Depois eu fiquei no CTI. Depois eu fui obrigada a fazer tratamento psicológico. E eu não conseguia me abrir. Eu não conseguia contar. Todo mundo sabia que tinha algo de errado. Mas sabe qual foi o pior de tudo mesmo? É que como eu não conseguia me abrir. Como eu tava muito debilitada. Muito mal com toda aquela situação. Teve um dia que eu acordei. Fazendo tratamento psicológico. E os meus avós e os meus pais. Toda vez que tinha missa de casal na igreja. Eles iam. E eu ficava sozinha com o meu tio. O meu tio nunca mais tinha me tocado. Mas aí. Depois dessa vez. Eu acho que ele pensou assim. Que eu tava débil. Porque eu tava tomando remédio. Que eu tava fraca. Ele veio e abusou de mim de novo. De novo. Naquela situação que eu tava. E o pior de tudo. É que aí. Ele abusou de mim esse dia. Depois ele parou de abusar de mim no outro dia. E o meu pai. Todas as noites. Falava que ia cuidar de mim. Que ia me acariciar. E ele ficava me acariciando. E eu ficava me perguntando. Onde que estavam os meus avós. Ou minha mãe. Que não tava enxergando tudo aquilo. Até que eu passei a não dormir mais. Eu falei. Eu não vou dormir mais a partir de hoje. Porque se eu acordo com eles na minha cama. Então o problema sou eu dormir. Era muita informação na minha cabeça. Eram muitas. Muitos traumas. Um em cima do outro. Pra eu conseguir ter discernimento. Do que que era certo ou errado. Então. Eu passei a não dormir. Aí eu fui. Eu lembro que eu. Eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. De jeito nenhum. Um dia eu. Capotei. Eu capotei. Sabe? Eu acho que eu tava. Com o corpo cansado. Precisando de descansar. A mente doente. Psicológico doente. Emocional doente. O físico doente. Eu juro gente. Que eu lembro de eu acordar. Eu acordar muito. Mal. Sonolenta. Como se eu tivesse. Sei lá. Levado uma pancada. Na minha cabeça. E o meu pai. E o meu tio. Juntos. No quarto. Comigo. Os dois. Um tava se tocando. E o outro tava. Executando. Mesmo. Comigo. E depois. Eles trocaram. E eu não tinha força. Eu não conseguia falar. Eu sinceramente. Não sei se eu fui drogada. E eu sinceramente. Não sei de nada. Eu só sei que no outro dia. Eu acordei. Com muita. Muita. Muita dor. E eu não tava mais suportando. Viver nada daquilo. Tava muito. Muito mal. Eu decidi juntar poucas coisas. Porque eu não tinha quase nada. Né? E eu lembro que eu peguei uma bolsinha. Coloquei uns trocados. Que dava só pro ônibus. Peguei. Acho que duas peças de roupa. Que realmente valia a pena eu levar. E fugir de casa. Eu peguei ônibus. Eu saí sem um. Eu fui saindo sem um. Sem um. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha como me sustentar. Eu não tinha onde morar. E eu realmente pensei. Eu vou virar mendiga, né? E vou sair pedindo comida na porta dos restaurantes. Sei lá. Vou pedir doação no semáforo. Mas eu preferia mil vezes morar debaixo da ponte. Do que continuar naquela casa. Mas sinceramente. Mas aí eu encontrei uma senhora que. Ela. Me ofereceu um trabalho, né? E um lar. E disse que eu seria cuidada. E aí eu fui parar no puteiro. Mas pelo menos eu tinha uma casa. Uma cama. Comida. E com os clientes eu teria dinheiro. E isso pra mim. Tava bom. Literalmente virei. Uma prostituta. Ainda. Tô aqui. Conto essas histórias pra vocês. Daqui. E escrevo diretamente daqui. Não converso. Não olho. Não fui nunca mais na casa dos meus pais. Tem quatro anos. E eu. Não tenho vontade de voltar. Sei que foi o meu tio que tirou a minha inocência. Junto com o meu pai. E. Vivo na mão. De um. E de outro. Tentando até hoje. Encontrar o sentido da vida. Oi, my cats. Eu. Eu sinceramente. Analisei essa história do começo ao fim. E só consigo enxergar uma vítima desde o seu nascimento. E. Eu acredito que. Ela fez as escolhas de acordo com o que. Digamos. A vida tava tocando. E ela. Tava dançando. Os traumas podem ser curados. Inclusive. Eu tô trazendo um conteúdo muito bacana. Exclusivo. Pra vocês. Pra gente. Tá falando mais sobre isso. E. Alguns exercícios. Que eu sei. Que pode ajudar todos vocês. A se curarem. Espero logo. Tá. Trazendo pra vocês. Porque pessoas como essa. E várias outras vítimas que eu encontro. No. No meu canal. A minha vontade é real. De concentrar todas em um. Em um local. E conseguir abraçar. E pelo menos um pouco. Da inteligência espiritual. Emocional. E psicológica. Que eu tenho. Ser passada com amor. E com luz. E com muita gratidão. Pra vocês. Porque eu acredito sim. Que cada pessoa que manda história. Pro meu canal. Tem um propósito. Eu acredito que o meu canal. Tem um propósito. E eu fico muito sentida. Quando uma história. Não tem fim. Quando eu não consigo. Fazer uma análise. E tentar. Trazer cura. De algum jeito. Pra essa pessoa. Mas eu espero que. Pelo menos eu tá. Jorando a dor. Eu posso tá passando. Um pouco de. Esperança. Pra essas vítimas. Cura. Sempre. Tô sempre orando. Pela vida de vocês. Eu espero que vocês encontrem. Um caminho de prosperidade. E muito obrigada. Compartilhar sua história. Ter coragem de escrever. E de permitir com que eu. Que eu conte. Pra todo mundo. E que eu dê voz. A sua vida. É isso. Manda sua história no canal. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva. E aí. E aí. Vamos lá.